horário local 17 horas 55 minutos sol está quase se pondo agora está só uma uma fitinha lá e aqui nós estamos no manezinho ranch é aqui no sertão é nós falamos americano também e ali o tio manezinho o e depois o vitor Hugo e voltando a rádio patroa Betis e o Thiago e o Cicinho vem chegando com mais caju eita ó mais um barde de caju e o rádio está ligado na rádio de Santana de Ipanema o rádio está lá dentro está moendo a rádio patroa vou dar mais um vamos dar mais um giro aqui ó o sol o sol parece que já era parece não era as luzes de Santana de Ipanema que dá mais uns três quilômetros tem a rodovia do lado de cá a esquerda a rodovia a primeira cidade do lado esquerdo aqui é dois riachos onde nasceu a Marta jogadora de futebol da seleção brasileira e agora o Cicinho está ali também ó é isso aí pai e filho Vitor Hugo no meio dos dois é isso aí então não adianta eu vou fazer vídeos curto porque senão ninguém acessa né ainda além de ninguém acessar ainda xingam xingam a minha finada mãe que já viajou em dois mil então fui